Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde da terça-feira, 17 de outubro, um veículo transportando bebidas estrangeiras na BR-116 em Cristal. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a ação ocorreu quando os policiais perceberam o veículo Gol com placas de Criciúma transportando diversas caixas em seu interior. Ao todo foram apreendidas no porta-malas e no banco de trás do veículo 384 garrafas de uísque e vodka que entraram no país sem pagar os devidos impostos. Os produtos estavam sendo transportados com destino a Santa Catarina. Dois ocupantes que estavam no veículo foram encaminhados à área jurídica para a realização dos procedimentos legais. Também na BR-116, outra carga de bebidas já havia sido apreendida durante a madrugada em Barra do Ribeiro. A carga de 134 garrafas de bebidas seguia em um veículo palio com destino ao Paraná. Todas as bebidas apreendidas durante as operações foram encaminhadas à Receita Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto